Bom, e um acidente na manhã desta quinta-feira aí deixou um motociclista ferido na RS-331, né? Um acidente envolvendo três veículos, um automóvel, um caminhão e uma motocicleta deixou pelo menos uma pessoa ferida na RS-331 em Gaurama na manhã desta quinta-feira. Segundo testemunhas, a motocicleta colidiu na traseira do automóvel, que trafegava no mesmo sentido e acabou indo parar sobre uma carreta que vinha logo atrás. Soldados do comando rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência. O motociclista foi socorrido pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha com lesões leves.